Pessoal, esse vídeo é muito importante para vocês saberem exatamente o que está acontecendo nesse momento das negociações sobre o aumento do fundo eleitoral. Como vocês sabem, a Câmara dos Deputados votou uma previsão de que o fundo eleitoral venha com pelo menos 25% da verba da justiça eleitoral, o que dá, corrigido pela inflação, mais ou menos 6 bilhões e 200 milhões de reais. Bolsonaro tem dito que está insatisfeito, que pode vetar. Ele disse exatamente a mesma coisa da última vez. Vocês se lembram que ele tinha sinalizado vetar, tinha sinalizado que não ia sancionar aquele fundo e no final das contas sancionou dando a desculpa que se não sancionasse poderia sofrer impeachment. O que é mentira, é uma baboseira. O veto é o poder do presidente da república que ele pode exercer regularmente sem sofrer impeachment. A única hipótese do presidente da república sofrer impeachment por um veto é se ele vendeu o veto por corrupção. Agora, você vetar por uma razão política, por uma razão jurídica, por qualquer razão que não seja uma razão ilícita, você está dentro do exercício regular do direito. Muito bem. Agora está tendo uma negociação para que o Bolsonaro faça parte, como já utilizou a sua base para aprovar esse aumento. Todos os deputados bolsonaristas votaram, sem exceção, votaram a LDO com o aumento do fundão, não precisariam ter votado, poderiam ter rejeitado para a gente aprovar o outro parecer sem esse trecho e escolheram deliberadamente votar. É bom que vocês se lembrem, e eu estou reforçando bastante, porque eles estão todos lá, somos conto fundo, somos conto fundo, somos conto fundo, mas nas eleições de 2020, os candidatos a velhador e a prefeito de vários desses deputados bolsonaristas usaram o fundo, se aproveitaram no fundo, e eles vão fazer a mesma coisa no ano que vem. Vão falar que é melhor eles usarem, senão fica tudo para o PT. E o PT, hein? E o Lula? O que é mentira. Vão falar que eles não podem sair para uma batalha sem as mesmas armas dos inimigos. Vão utilizar todo tipo de argumento para, basicamente, utilizar o seu dinheiro para fazer campanha. Eu já coloquei, inclusive, já falei isso na Câmara dos Deputados e repliquei isso nas redes, que eu, pessoalmente, não sou rico, sou filho do metalúrgico, uma dona de casa, não sou filho de família política, não tenho nenhum político tio que me apadrinhou, pai que me apadrinhou, vô que me... Nenhum, sou o primeiro político da família, um dos únicos de todos os primos ali, acho que eu sou um dos únicos que deu errado, que o resto virou tudo médico e engenheiro, só eu que virei político. Então, não teve indicação de ninguém, não teve apoio de ninguém, não teve estrutura de ninguém, e ainda assim, consegui ser o quarto deputado federal mais bem votado, não porque eu sou bonito, mas porque as pessoas acreditavam no mesmo propósito que eu levei na minha campanha, e é justamente com o propósito, com militância, com voluntários, que se faz política. Não com dinheiro público, não fazendo a campanha mais cara do mundo, não utilizando recursos públicos mais do que qualquer outro país que tenha um financiamento público de campanha. Um financiamento, realmente, assim, você gastar 2 milhões e 500 mil reais, que é o que vai ficar no final, para a divisão, para cada deputado federal, é uma bizarrice. Teto para você gastar numa campanha de deputado federal, salvo engano, é de 2 milhões e 500 mil reais. Vamos querer aumentar isso para a próxima campanha, não tenho dúvida nenhuma disso, esse é um outro aspecto para a gente ficar esperto, que não aumenta só o valor, claro, aumenta também o teto, para você, senão não adianta você aumentar o valor, se você não pode usar mais dinheiro na sua campanha. Vamos fazer, e o Bolsonaro está fazendo parte desse acordo, nós vamos falar sobre isso, logo depois que você descer o quê? Descer aquele tribunal superior eleitoral, em cima do botão de se inscrever aí no canal, do sininho para você receber as notificações, a dar uma força na manifestação dia 12 de setembro, tem o Pix aqui do MBL para você dar aquela ajuda, Discord para você mandar suas sugestões de legislação, e vamos falar aqui sobre a trama que está sendo feita. Primeira coisa que é importante vocês entenderem, é que o Bolsonaro já poderia ter vetado a LDO, ele já poderia ter vetado, não a LDO inteira, claro, senão ele ficaria de fato sem orçamento, mas o trecho que obriga o governo a mandar pelo menos 25% do orçamento da justiça eleitoral, que corrigido pela inflação é 6,2 bilhões de reais. Eu pedi um estudo para a Câmara dos Deputados, da consultoria legislativa, boa parte da imprensa tem divulgado 5,7, 5,7 é o orçamento da justiça eleitoral, sem a correção da inflação, sem a correção pelo INPC. Com a correção do INPC fica 6,2 bilhões de reais. 6,2 bilhões de reais é a estimativa, a gente não tem ainda o orçamento da justiça eleitoral, ele só vem na lei orçamentária, mas a estimativa para o orçamento da justiça eleitoral e a parcela desse dinheiro que vai para o fundo eleitoral é de 6,2 bilhões de reais. Bolsonaro está negociando para que esses 6,2 bilhões de reais passem para 4 bilhões. Fica bom? Não, não fica. Primeiro que o fundo eleitoral bom é fundo eleitoral morto, é fundo eleitoral zero. Ninguém quer ser obrigado a financiar a campanha política de nenhum candidato, fundo eleitoral é uma grande fraude, uma farsa, um fracasso completo. Sempre repetindo as esquerdas, sempre repetem o discurso que é para acabar com a corrupção, o fundo eleitoral, porque você acaba com o financiamento privado, e é o financiamento privado que gera corrupção. A iniciativa privada malvadona que vai lá e que corrompe os agentes políticos santinhos. E o outro argumento é de que vai democratizar as eleições, é que mais pessoas vão ter acesso ao fundo, que o seu Zé da Esquina vai conseguir disputar com o banqueiro do Itaú. O que é uma grande mentira também. Um cara que, primeiro, um cara que é muito rico, ou que tem contatos muito ricos, continua recebendo doações de gente muito rica, que doa na pessoa física, que tem patrimônio na pessoa física. O que dificulta é para o sujeito que é pequeno, que é sujeito que é médio, que aí tem pouquíssimo patrimônio na física, a maior parte está na jurídica, e se ele quer fazer uma doação, 5, 10, 15 mil reais, ele não vai conseguir fazer, porque ele não tem aquilo na declaração da física. E é basicamente isso que aconteceu. E aí, quem quer fazer, quem quer cometer corrupção, quem quer roubar dinheiro, quem quer corromper, corrompe do mesmo jeito que corrompia antes, via Caixa 2. O sujeito não vai ficar expondo para todo mundo que ele doou em troca de propina, que ele doou em troca do voto do sujeito numa medida provisória. Não, ele vai pagar via Caixa 2, escondido, disfarçado, como sempre se fez no Brasil, e em todo o país do mundo, que basicamente você tem doação eleitoral, ou até aqueles que não tem doação, que é proibido. Sempre você joga pro Caixa 2. O sujeito que quer cometer crime, ele vai financiar via Caixa 2, e Caixa 2 já é proibido, já não tem mais o que se fazer em relação a isso. O cara que quer roubar, o cara que quer corromper, vai corromper. A única medida que se tem a tomar contra isso é endurecimento de pena, é fazer o sujeito apodrecer na cadeia, caso ele cometa um crime dessa magnitude. Coisa que, aliás, fizemos no nosso mandato, em conjunto com o Adriano Aventura, aprovamos a pena de corrupção, dobramos a pena de corrupção para crimes cometidos durante calamidades públicas. Mas, voltando ao tema aqui, o cara que quer corromper, tirando órgãos de fiscalização e controle, não tem nada a se fazer sobre isso. O financiamento público acabou com a corrupção? Não acabou. E não vai acabar. É utópico pensar nisso, que todo mundo só vai utilizar o dinheiro público, e aí vai acabar completamente qualquer influência privada. Não. O sujeito que rouba, ele rouba não só para fazer campanha, ele rouba para botar dinheiro no próprio bolso. E aí só o que faltava. Qual que é a solução? Se o sujeito que roubava para fazer campanha, a solução é financiar a campanha dele com dinheiro público, a solução para o sujeito que coloca dinheiro no próprio bolso, qual será? Fazer um fundo para o sujeito colocar no próprio bolso também? Dobrar, triplicar salário de deputado e de senador? Porque aí o sujeito fica incorruptível, já está ganhando demais. Então, é uma argumentação que realmente não se sustenta. E aí tal história de democratizar a campanha, as eleições, que a gente viu, os números mostraram, que 80% do financiamento fica concentrado em 1% dos candidatos. E isso, todo partido. Todo partido, sem exceção. Outro, você pode pegar do PSOL, ao PT, ao PCdoB, todos os partidos mais à esquerda que defenderam essa tal da democratização, do financiamento e campanha, concentraram recursos em quem já tinha visibilidade, ou quem já tinha mandato, quem já tinha histórico político nos partidos. E é o que faz sentido. Se você não vai financiar, se você é um dirigente partidário, você quer que o seu partido cresça. Você quer financiar a campanha de gente que vai ganhar. Se vem o Zé da Esquina pedindo 500 mil para fazer a campanha, você não vai dar 500 mil para o Zé da Esquina. Não interessa se o seu discurso é do PSOL, do PT, do PCdoB, de democratizar a campanha. Você vai dar o dinheiro para quem tem mandato, quem tem chance de vencer, quem tem chance de dar mais visibilidade para o seu partido. É a lógica básica do funcionamento, do raciocínio do ser humano, que está pensando no crescimento do seu próprio grupo político. Achar que vão agir de outra maneira, que não vai financiar o sujeito que está entrando agora, ninguém que está entrando agora vai ganhar um centavo, não ganhou um centavo de dinheiro de fundo eleitoral, de fundo partidário. O sujeito, muitas vezes, sequer consegue a legenda para disputar a eleição, quanto menos ter financiamento. Muitas vezes não consegue 5 segundos na televisão para falar, você vê aquela baciada de candidato, porque aqueles candidatos que já sabem que vão perder. Colocam na televisão com 5 segundos, só para dizer que o cara apareceu na televisão, porque o sujeito está feliz. O candidato pode vir. É essa a lógica. É assim que funciona. E não adianta achar que vai ser diferente, porque os mais fiéis defensores do fundo, com essa lógica, são aqueles que igualmente concentram em poucos, fazem a concentração. Veja como funciona a desigualdade social, a concentração de renda. Quando o partido defensor do combate às desigualdades, etc., por meio do Estado e do dinheiro público, tem a oportunidade de ele mesmo combater a desigualdade no seu próprio partido, com seus próprios candidatos, ele não o faz. Não o faz por quê? Por oportunismo. Não o faz porque quer fazer o partido crescer, quer aumentar o número de deputados, independentemente daquilo que o cara defende, independentemente da posição que eles sempre defenderam de democratizar a campanha. Democratizar a campanha é um escambau. Vamos financiar os caras que vão ganhar. Então, está sendo firmado esse acordo. O Bolsonaro, a gente precisa pressionar todos os dias para que o Bolsonaro vete, porque ele já poderia ter vetado. E a demora em vetar é só aumentar duas possibilidades. Ou a dele sancionar completamente, ou a dele fazer um acordo para, em vez de triplicar, dobrar o fundo. Essas duas hipóteses são ruins para nós. são ruins para o país. Por isso, todos os dias precisamos cobrar o presidente da República porque ainda não vetou. Está fazendo negociata? Está comprando ou está vendendo voto? Por que o presidente da República ainda não vetou o fundão da LDO se é isso que ele está dizendo no discurso? Não basta dizer. O Bolsonaro pode pegar a caneta a qualquer momento e tomar essa decisão de vetar. Por que não tomou até agora? Então, essa é a questão que a gente precisa colocar todos os dias, em todas as redes sociais do presidente, inclusive para o gado ficar esperto e ver que o presidente da República está levando eles no papo. e aí Legenda Adriana Zanotto